Olá pessoal, meu nome é Adriane Pereira, sou zotecnista do grupo Matsuda e hoje falaremos sobre a importância do suplemento mineral proteico para o bezerro de leite. Para que possamos ter uma vaca de leite produtiva, eficiente e saudável, é necessário dar atenção na nutrição desse animal desde a época do nascimento, começando com uma boa colostragem. Visto que é através do colostro que ocorre a transferência da imunidade passiva da mãe para o bezerro, influenciando no desenvolvimento do sistema imune desse animal e consequentemente na produção futura dele. Embora o leite consiga atender às primeiras demandas nutricionais do bezerro, apenas ele não é suficiente para atender necessidade nutricional de acordo com o crescimento desse animal, sendo necessário complementar a dieta desse animal através de uma suplementação mineral proteica energética. Essa suplementação vai fornecer macro e microminerais essenciais para o crescimento dos ossos, dos músculos, do sistema reprodutivo do animal, além de ajudar no desenvolvimento do sistema imunológico desse bezerro. Além disso, a suplementação mineral proteica energética irá favorecer o desenvolvimento ruminal, fazendo com que esse bezerro se torne um ruminante mais cedo e consequentemente acontecerá uma desmama precoce e melhores ganhos de peso. Pensando nisso, a Matsuda desenvolveu formulações específicas para bezerro de leite, que além de conter minerais, proteína e energia, possui também aditivos prebióticos e ionófro, que irá estimular e fortalecer o sistema imunológico desse animal, contribuindo assim para um bom desempenho. E para maiores informações, o departamento técnico da Matsuda está disponível em todo o Brasil.